Conseguiu? O Clu, a Esther tá online no WhatsApp. Ela criou um grupo agora mesmo. Oxi, ele não tá na... Ela não tá pra ela agora. É. Ela pensa que não vai colocar no link. É, eu não falei, não deu tempo, né? Então, o que vai acontecer? Tem lição pra fazer, tá bom? E aí nós vamos combinar o seguinte. Se... Se não, na terça-feira da semana que vem, a gente vai fazer a correção desses exercícios. Tá? Porque aí a gente tira dúvidas, se tiver dúvida de alguém, a gente acaba tirando as dúvidas. Tudo bem, então? Sim. Mateuzinho. Ali é uma obra da Mona Lisa? Aonde? É. É, tá lá no fundo da sala do Matheus. Que chique. Você tá em casa, Matheus? Tô. Ah, o Matheus tem a Mona Lisa. Matheus tem a Mona Lisa. A Matheus tem a Mona Lisa? A Mariana, a Mona Lisa. O meu pai foi pra França. Olha, que chique. Eu dei o... 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 Muito legal, né? Então, o senhor vai dizer assim, ó Eu vou deixar a lição lá no esponte Pra vocês fazerem Na terça-feira a gente corrige E tira as dúvidas que houveram Tá bom? Eu vou deixar O exercício pro caderno E isso tudo vocês podem enviar até sexta-feira Fez hoje, entrega hoje Fez amanhã, entrega amanhã, não importa Tá bom? A gente tá caindo Tudo bem, sem problema, já vou encerrar Tudo bem então, terceiro ano? Amanhã nós nos falamos E qualquer dúvida é só falar Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus Tchau